Música Olá, boa noite. No ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. Mais transparência e qualidade nos serviços de saúde prestados ao consumidor. O Ministério da Justiça quer ampliar o direito de acesso à informação de quem usa planos de saúde. Saiba mais na reportagem de Pablo Mundim. Um simples acidente doméstico e a Priscila precisou de uma cirurgia no braço. Eu tive um acidente em casa, né, caí, bati na janela, cortei, um corte profundo e vim para a emergência direto, passei pelo procedimento para suturar e tal. Ela conta que todo o custo da cirurgia foi pago pelo plano de saúde. Mas a Priscila nunca foi informada quais materiais foram usados e o preço do procedimento. Informações que ela gostaria de saber. Com certeza, acho que seria mais transparente, né, a gente não paga barato, né, pelo serviço do plano de saúde. Se a gente soubesse o que está sendo gasto, o que está sendo utilizado de verdade, seria mais justo com o consumidor, né. O direito de informação para esses casos já é previsto pelo Código de Defesa do Consumidor, mas passará a ter uma norma específica. A Secretaria Nacional do Consumidor, órgão vinculado ao Ministério da Justiça, pretende ampliar o direito de acesso à informação de quem usa o plano de saúde e aperfeiçoar as regras para a prestação desses serviços. Nós buscamos trazer mais transparência, informação e qualidade para o consumidor. A partir do momento que nós regulamentarmos que os hospitais previamente informem aos consumidores os preços dos seus serviços, como luva, medicamento, consulta médica, a partir daí vai haver uma padronização na informação, o consumidor vai ter previamente direito à escolha de saber se ele pode ou não utilizar os serviços daqueles hospitais e a partir daí ter respeitado o seu direito de escolha. Além dos hospitais, a norma vai valer também para os planos de saúde, que vão ter que detalhar na fatura do beneficiário os produtos e serviços usados durante o atendimento. Além disso, os hospitais também deverão alimentar o programa Qualis, um serviço da ANS que analisa o índice de qualidade hospitalar. O estabelecimento hospitalar ou o plano de saúde que descumprir a norma após a publicação estará sujeito a multa superior a R$ 9 milhões, além de suspensão das atividades. A fiscalização será feita pelos Ministérios Públicos e da Justiça e também pelo PROCON. E sobre economia, o Brasil registrou crescimento no valor tanto das exportações quanto das importações nos primeiros nove meses do ano. Em setembro, o país teve saldo positivo da balança, ou seja, vendeu mais do que comprou dos outros países. Nós vamos ver os detalhes divulgados hoje pelo Ministério da Indústria, Comércio e Exterior na reportagem de João Pedro Neto. As exportações brasileiras superaram as compras de outros países no mês de setembro em cerca de 5 bilhões de dólares. Destaque para as vendas de produtos como petróleo bruto, soja, minério de ferro e carne bovina. No período, cresceram também as importações, especialmente de combustíveis e de lubrificantes. O saldo da balança comercial do país, registrado em setembro, é o segundo melhor para esse mês na série histórica do governo, que começou em 1989. E os principais compradores dos produtos nacionais no período foram China, Estados Unidos e Argentina. No acumulado do ano, as trocas comerciais do Brasil com outros países já somam mais de 300 bilhões de dólares, com um saldo positivo na balança comercial de cerca de 42 bilhões de dólares. Nós temos tido, neste ano, aumento de exportações e de importações, o que representa, então, uma atividade econômica mais forte, que gera mais riquezas, que cria mais empregos e que faz com que o comércio exterior tenha um peso ainda maior para a economia brasileira. Então, em comparação no desempenho de 2017 e de 2018, nós entendemos que, neste ano, a balança comercial tem um desempenho mais favorável e mais robusto que em relação ao ano passado. E entre janeiro e setembro deste ano, foram registrados recordes nas exportações de dois dos principais produtos vendidos pelo Brasil. Tanto em termos de valor quanto de volume, as vendas de soja e de petróleo para outros países foram as maiores de toda a série histórica da balança comercial. De Brasília, João Pedro Neto. O secretário de Comércio Exterior também informou que a expectativa é que o Brasil encerre o ano com superávit da balança comercial na casa dos 50 bilhões de dólares. A previsão foi feita no início do ano e, como já estamos em 42,6 bilhões de dólares de superávit, a expectativa do governo deve mesmo ser alcançada. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR e todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. E você pode ainda mandar as suas sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp. O número é 619-9359-5084. Uma ótima noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.